Sejam muito bem-vindos a este vídeo, onde eu vou te mostrar alguns sites que vão te pagar em dólar. Exatamente, você vai ganhar em dólar. Obviamente, nós estamos falando aqui da possibilidade de você fazer renda extra, ou até mesmo um salário principal, como a sua fonte de renda principal, para você poder começar a investir, pagar sua conta, acertar sua vida financeira, começar a alinhar os seus objetivos, onde você pode, de fato, começar a investir esse dinheiro, ou até mesmo investir em você, na sua qualificação profissional, para você, de fato, começar a alçar novos voos. Estou fazendo um vídeo para poder te ajudar, porque aqui no canal nós falamos de renda extra, mindset, investimento, criptomoeda, várias maneiras de você aprender a ganhar dinheiro. Para você começar a sair da pobreza, começar a se livrar de problema financeiro, começar a ter dinheiro, você precisa se conscientizar que você precisa de fonte de renda extra e também precisa investir. Ainda é cedo, está em tempo, 2023 acabou de começar, muita gente com vários objetivos, mas não começou a ir a sacudir a poeira. Então, esse vídeo aqui é mais um vídeo da playlist de renda extra que eu tenho preparado para vocês. Estou lançando esse vídeo agora, era para sair na sexta-feira, o prometido é que toda sexta-feira aqui no canal vai ter um vídeo bom para você aprender a ganhar dinheiro trabalhando de casa, usando a internet da sua casa, usando o seu computador de uma maneira muito tranquila. E outra coisa que eu vou te falar, esses vídeos de renda extra, você precisa se esforçar um pouquinho, né? São basicamente sites muito tranquilos de você trabalhar, muito tranquilo de você começar ali uma atividade, mesmo que você seja iniciante. Não é nada complicado, basta você de fato se interessar, analisar o vídeo aqui, pegar papel e caneta, chegar lá, fazer o seu cadastro, ler um pouquinho, aceitar os termos e aí você vai desenrolando. Só que, olha só, esse vídeo que eu vou te mostrar agora, eu vou te falar de sites que vão te pagar em dólar. Tem vários aí, como o YouTube, por exemplo. Mas eu também vou aproveitar para te dar a dica de como que você vai trabalhar nesse site. Eu não vou só falar, ó, esse site aí paga, de fato eu vou mostrar como que o site paga, o que ele tem, como que você vai desenrolar isso aí. Mas na playlist que tem aqui no canal, você vai ver que lá as diversas atividades que eu tenho mostrado se enquadram nesses sites aqui. Então você vai entender como que os sites funcionam, eu também vou falar um pouquinho como que você pode aplicar ali técnicas para poder fazer grana, mesmo sendo iniciante, mesmo você não tendo a escolaridade necessária para uma determinada atividade, você pode desempenhar ali um papel profissional muito bom, que vai te gerar dólar e você vai poder receber. Então, basicamente, você tem que entender sobre esse site e eu te convido a assistir essa playlist, porque você vai ver que outras atividades que eu falo lá se enquadram nesses sites aqui. Vai ficar no card, vai ficar na descrição para você poder aproveitar essa oportunidade. São atividades muito tranquilas, que você com o computador de casa pode fazer aí tranquilaço. Então é o seguinte, você que está chegando agora, estou te mostrando aqui agora já maneiras de você começar a despertar aí a consciência para poder ganhar dinheiro, eu vou te mostrar como. Agora é o seguinte, vou te pedir em troca para deixar o like, se inscrever no canal, porque quem vai ganhar com isso é você. Você ativa esse sininho aí, vai ser notificado de vídeos de renda extra, vídeos de investimento em criptomoeda, para você começar de fato a entender que você precisa de renda extra, você pega a parte do seu capital, vai aprendendo a investir devagarzinho ali, vai pegando mais dicas e macetes aí, e aí com o tempo você vai começando a acumular patrimônio. O certo é esse, beleza? Tem um espacinho aí para colocar a plaquinha do YouTube, eu estou te ajudando, então eu também te peço ajuda aí para poder colaborar com o canal. Vamos lá, sites que pagam em dólar. Basicamente você tem que de fato exercer ali uma atividade, e você vai usar o seu tempo, você vende o seu tempo fazendo uma determinada atividade, e aí você pode gerenciar o seu tempo. A parte boa disso tudo é que você pode trabalhar a hora que você quiser da sua casa, logicamente que você tem que ter uma responsabilidade. Eu acredito no milagre da manhã, você de fato tem que ter uma rotina, tem que ter um ambiente limpo, tem que ter mesa limpa, mas você pode se adaptar a determinados horários. Você, por exemplo, que já trabalha, você pode fazer a renda extra, o horário que você quiser, pode fazer até de madrugada, caso você tenha disposição. Você que não está trabalhando, agora está aqui uma oportunidade de você ver como você vai ganhar dinheiro. E te digo mais, com o tempo você vai pegando macete, vai aumentando a sua renda, porque você pode trabalhar duas, três horas, cinco horas, com o tempo você acaba ali assumindo mais projetos e ganhando mais dinheiro. Então bora para a tela, que eu vou te mostrar esses sites aí e eu te peço com todo carinho do mundo, presta atenção no site, vai lá, abre, mexe, faz seu cadastro e depois assiste a playlist que você vai cada vez mais entender que de fato tudo isso se encaixa e dá para você ganhar dinheiro. Só que eu vou te mostrar aqui no finalzinho umas ferramentas para você poder fazer um trabalho muito mais rápido. Beleza? Logo de cara, eu quero falar para vocês do Shooter Stock. Esse site aqui, ele é muito interessante, porque ele recebe imagens do mundo todo e vende para pessoas do mundo todo. Você que gosta de tirar foto com o iPhone, com a sua câmera DSLR, semiprofissional, seja lá o que for, você pode tirar fotos, seja de comida, seja de um ambiente, seja de paisagem e adicionar nesse site aqui. Ele também te dá a oportunidade de você se tornar afiliado e você ganha dinheiro por isso. Basicamente você faz o seu cadastro na plataforma, ele é muito tranquilo porque ele trabalha com assinaturas para quem quer de fato ficar ali consumindo essas imagens. E você vai ver que, olha só, isso aqui é para quem paga, né? Uma licença padrão. Essas pessoas compram imagens à parte. E veja que, olha só, tem imagem de tudo. Se você tiver criatividade, você tira foto de tudo, tá? E você vê que, olha só, tem muita categoria para você poder escolher. Está vendo? Abstrato. Se você é designer, mesmo que você não seja designer, você apenas tira fotos aí, fotos bonitas, você pode sim colocar para poder vender aqui, tá? As pessoas vêm aqui, porque as fotos que eles compram aqui, eles podem utilizar nos negócios deles. Então você já pode pensar em algo nesse sentido. Quando você vai aqui embaixo no menu, tem desenvolvedores, afiliados, revenda e revendedor internacional, tá? Você vai ver que aqui em cima, programa de revendedor de material criativo. E aí você pode fazer uma lista aqui, por exemplo, do país que você também quer vender. Você pode classificar isso. Mas ela fica disponível para o mundo todo. Também tem o programa de afiliados. Está vendo aqui? Participe do programa de afiliados e ganha até 300 dólares por compras de novos clientes, tá? Você vai fazer meio que uma propaganda, você tem que ler aqui, mas você pode entrar com o programa de afiliados. Você pode vir aqui, ó, participe já, que você vai para a parte de afiliados. E aqui embaixo, tá? Para colaboradores, você vai clicar, ó, venda seu conteúdo, você vai para aquela tela lá para você fazer o seu cadastro. Comece já. Envie seu trabalho e comece a ganhar agora mesmo, tá? Junte-se à comunidade internacional de colaboradores, Shooterstock e ganhe dinheiro fazendo com o que você ama. Olha só. Criar. Produza imagens e vídeos de alta qualidade para os nossos clientes baixarem. Envie seu conteúdo com a nossa plataforma fácil. Então, assim, você vai fazer tudo dentro da plataforma. Lendo com calma, você vai ver que é muito tranquilo de fazer essas fotos e colocar aqui. Beleza? Veja bem. Tem um site, agora eu falei que eu ia dar os macetes, né? Por isso que vale a pena você não pular esse vídeo. Tem um site chamado Freepik. O Freepik também tem fotos muito lindas. O Freepik, ele tem fotos gratuitas para uso comercial e aí fica aí a dica para ver o que você pode fazer com as fotos aqui. E aqui você pode extrair tudo que é gratuito. Então, fica a dica, né? Até mesmo se você quiser pegar artes gráficas, você pega aqui e a gente vai falar um pouquinho mais sobre arte gráfica. Você pode fazer tudo, tá? Mocap, ilustração, modelo, foto, mídia social, tudo. Você consegue ganhar dinheiro. Tanto que todos esses serviços que eu estou falando para vocês, você pode extrair coisa do Freepik. No outro vídeo, na playlist, você vai ver o que eu estou falando. Então, veja que você pode inclusive tirar daqui. E também, você pode procurar o Pexel. O Pexel também tem muitas fotos gratuitas e você pode utilizar tranquilamente. Então, veja bem. Chuta estoque, beleza? Outro site interessante para falar para vocês é o LifePont, tá? É a oportunidade, está aqui, ó, de completar uma nova pesquisa. Sempre aparece quando você menos espera. Aqui, basicamente, você vai ficar respondendo pesquisa. Ganha pouco, mas já é uma rendinha extra para quem está parado. E aqui, você não precisa fazer nada a não ser responder pesquisa. Então, é muito tranquilo para você poder fazer seu cadastro. Outro site interessante é o Freelance. Esse site aqui, ele tem uma pegada um pouco mais profissional e ele vai se assimilar ao 99Freelance e também ao outro site que eu vou mostrar para vocês, Orkana. Esse site aqui, você consegue encontrar diversos serviços e você pode se colocar como um prestador de serviço também para poder pegar muito serviço aqui e você vai ganhar aqui também em dólar, tá? Aqui, postar um trabalho. É grátis, é fácil postar um trabalho. Basta preencher um título, descrição e orçamento. Os lances competitivos aparecem em minutos, tá? Você vai colocar aqui caso você esteja procurando ou caso você queira fornecer. Aqui, você pode pegar bons trabalhos que pagam muito bem, tá? Está vendo logo aqui embaixo? Encontrar empregos, habilidades, design gráfico, insight, trabalho de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software, SEO, que é para poder fazer ranqueamento, trabalhos de redação, encontre trabalho de redação, escrita fantasma, redação de artigos, emprego jurídico, financeiro, manufatura logística, olha a quantidade de trabalho que tem aqui. Então, o freelancer, você faz o seu cadastro e você vai pegar serviço aqui e com certeza você vai ver que qualquer serviço ali você consegue executar com as ferramentas que eu estou te falando. Principalmente essa de marketing digital, a parte também de design gráfico, mesmo você não sendo design. Na playlist que eu estou falando, eu te mostro praticamente uma maneira de você criar trabalhos incríveis mesmo sem ser design, incluindo, por exemplo, trabalho em redes sociais, tá? 9,9 freelas, tá? Esse aqui também é muito tranquilo, ele não necessariamente paga em dólar, mas você consegue aqui pegar bons trabalhos e eu já quis colocar ele aqui para vocês. Então, veja bem, esse site aqui você vai procurar aqui, editor, você vai botar criação de artes, planta residencial, esses aqui são prêmios, como eu já falei no outro vídeo, mas se você descer bastante, você vem aqui, por exemplo, ele vai aparecer os gratuitos, pula a página, estou fazendo direto, não vou pular, não vou cortar o vídeo para você entender que lá no final você vai poder pegar trabalhos gratuitos, peraí, lá no final, lá no final, trabalhos gratuitos, marketing para marca de roupas bebê, site de humor em IPFS, aí é um pouquinho mais técnico, mas vamos lá, você quer encontrar uma coisa mais fácil? basta você colocar em buscar projetos, esses que tem aqui do lado, está vendo aqui? Isso aqui é prêmio, então você teria que pagar a plataforma, mas você consegue pegar muito serviço aqui gratuito, olha o serviço aqui de tradução, olha só, tradução juramentada em inglês, depoimento feminino para vídeo curto em espanhol, para você que gosta e sabe também e domina outra língua, vamos ver aqui, parte de web mobile, para quem quer trabalhar com a parte de web design, marketing digital, tudo aqui, só que, está vendo esse daqui? Isso aqui você teria que pagar a plataforma, se você for lá para o final, você vai ver que tem os gratuitos, ideias para design de projeto, aí você clica nele, você vai ver que você pode enviar uma proposta e ele te fala que é o seguinte, a proposta aqui é para 50 reais é o valor mínimo, você vai ver, estou lançando um projeto de parceria com o Mercado Livre, preciso de alguém que me dê ideias de como melhorar o design do app, você pode abrir o app do cara, você vai falar, essa ideia aqui não está boa, mexe aqui, e aí o cara, por exemplo, vai te pagar aqui, o valor mínimo aqui é 50 reais, está barato demais, tem muito projeto bom mais caro aqui que vão te pagar mais, então agora, a gente vai, por exemplo, deixa eu mostrar um negócio muito legal para você pegar aqui a visão, olha só, vamos procurar aqui artigos, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa de artigo, publicação para blog fotógrafo, artigo com o SEO, artigo para blog de finanças em inglês, olha que interessante, bom, tem vários artigos que você pode procurar, mas eu queria te mostrar o macete para fazer aqui um texto muito fácil, olha aqui, chat GPT, tem também como utilizar essa ferramenta, escreva um artigo de economia do Brasil nos dias, nos dias atuais, vamos ver o que ela pode fazer, a economia do Brasil atualmente está passando por uma fase de recuperação após pandemia do Covid-19, embora o país tenha enfrentado desafios econômicos, ela vai ficar escrevendo tudo para você, então você pode criar artigos, textos para blog, tudo isso você consegue encontrar, não é só no 99Friela, eu aproveitei agora o gancho, você pode procurar em outros sites que eu estou te mostrando aqui, você pode procurar inclusive nesse próximo aqui chamado Fever, esse Fever aqui é muito legal, porque você pode vender arte digital, foto, imagem, você pode fazer tradução, você pode vir aqui em cima, olha só, design gráfico, olha a quantidade de serviço que você pega aqui, está vendo aqui, design de flyers, você pode ofertar o seu serviço aqui, lembra do site que eu falei Freepik, lá vem de arquivo pronto para você editar, você pode pegar o Canva e fazer artes lindas para poder simplesmente trabalhar ali, fazendo postagens em redes sociais, ou para criar artes gráficas para cartão de visita, folder, flyer, olha a quantidade de coisa, vamos ver aqui, redação e tradução, artigos e posts para blog, não falei para vocês? Artigos e posts para blog, veja bem, você pode colocar aqui o seu anúncio pagando dólar, olha só, eu vou criar um texto CTA de SEO viral para você por 200 dólares, você vai colocar aqui, não é só esse tipo de coisa, você pode procurar o que você se enquadra e você vai lá e coloca o seu artigo aqui para as pessoas pegarem, lógico, você vai poder competir aqui e vai ganhar em dólar, vai pagar direto para você aqui, você recebe o seu dólar, eu vou escrever uma postagem de blog amigável, você pode escrever do que for utilizando aqui o chat GPT, e aí a gente pode agora para o Orkana, já falei do Orkana aqui, encontre trabalho, encontre projetos, veja bem, análise, já pulou aqui, análise baseada em risco, olha só que interessante, para quem gosta de engenharia com essa parte de segurança, está aqui, mas olha só, vamos lá, todas as categorias, não, quero procurar uma habilidade, vamos botar aqui, editor, editor, vamos ver se tem editor, design editorial, vamos botar aqui, artigo, escrita de artigos, equipe, um ebook de 40 páginas, está te pagando aqui, de 500 a 1.300, você pode fazer a proposta, beleza, o que que fala aqui, um ebook de 40 páginas sobre o tema de psicologia, ou envio dos nomes de capítulos, olha só que legal, um ebook, vou botar aqui, um ebook de 40 páginas, vou botar um ebook, sobre o tema, é de psicologia, ou storytelling, beleza, vamos lá, vou colocar aqui, vamos colocar aqui, para a gente ver se a gente vai fazer, talvez 40 páginas, ele não vai conseguir, mas você vai montando aqui, olha aí, bem-vindo ao nosso livro eletrônico, de psicologia, este livro foi escrito, para poder ajudá-lo, chat, XGPT, escrevendo ali, o ebook, para você poder vender, lá no Urkana, olha aí, dá para ganhar dinheiro, dá, basta um pouco da sua criatividade, você sentar, procurar um pouquinho, olha lá o capítulo 1, e vai embora, a ferramenta talvez, ela dê ali uma parada, aí você vai dar continuidade, no texto, você extrai daqui, coloca no arquivo do Word, começa a montar as páginas, pronto, olha lá, você consegue vender isso aqui, lá no Urkana, olha aí, e vai embora, não é só isso não, tá, aqui por exemplo, você pode ver até, detalhes de design gráfico, e agora vamos lá, imagina que você vê um trabalho aqui, de design gráfico, tá, vou colocar aqui ó, design de logo, tá, design de logo, vou fechar aqui, porque já está com muito filtro, pessoal, fica até o final, para não poder perder ó, design de logo marca, olha só, design, design de logo, olha só, design de uma logo, para uma empresa de xadrez, agora olha só que legal, vou te dar o bisu aqui, para você entrar aqui no Mid Journey, Mid Journey, tá, é uma inteligência artificial de imagem, que está bombando, veja bem, olha que interessante, você tem que fazer aqui o login, com o discord, no outro vídeo eu já falei, mas vamos lá, ele quer uma logo de xadrez, né, eu vou botar aqui no tradutor, porque tradutor não é vergonha, se você não sabe, você tem que colocar um prompt aqui, é, vamos botar aqui, logo marca, de empresa, é, de xadrez, quer ver ó, vamos botar aqui, para a gente ver o que que sai, eu venho aqui no Mid Journey, obviamente né, vou entrar aqui com, com, com prompt, isso tem em outro vídeo, que eu já mostrei para vocês aqui no canal, vou botar imagine prompt, prompt, vamos ver se ele vai criar a logomarca, tá, a gente espera um pouquinho, vamos ver se ele vai sair a logomarca aqui, e saiu em menos de um minuto, a logomarca que eu pedi, para poder criar no Mid Journey, obviamente, que o prompt que você vai colocar ali, ele pode ser mais detalhado, ele tem mais detalhes nas características, e você pode melhorar, para o vídeo não ficar muito extenso, eu estou te mostrando como que funciona, ou seja, eu posso voltar lá, e entregar a logomarca, como eu falei lá no Orkana, então, olha só, design gráfico, editor de texto, seja lá o que for, existem ferramentas, para você poder utilizar, então, olha só, seja lá o que for, imagem, vetor, logomarca, texto, design gráfico, mídia digital, eu já falei no outro vídeo, sobre redes sociais, nesses sites aqui, você encontra pessoas, que estão procurando você aí, para poder fazer edição, postagem em rede social, as pessoas não estão com tempo, de fazer isso, em rede social, e aí você pega, por exemplo, 3, 5 redes sociais, você faz mais de 2 mil, 3 mil por semana, e aí, obviamente, que você vai contar com a ajuda, de ferramentas como essa aqui, para criar texto, criar um texto, uma copy, na verdade, muito persuasiva, e também, imagens prontas para vocês, agora, tem mais vídeo aqui no canal, que complementa cada vez mais informações, para você poder ganhar em dólar, ou seja, hoje, dá para ganhar dinheiro, de casa, tranquilo, trabalhando o tempo que você quer, para fazer renda extra, para poder fazer aquela ajuda, na sua vida financeira, ou ajuste na sua vida financeira, ou até mesmo, para você que está desempregado, está muito novo, é iniciante, não tem muita experiência no mercado, e precisa fazer dinheiro, eu trouxe esse vídeo aqui, tentei detalhar um pouquinho mais, ele ficou um pouquinho extenso, mas na playlist, tem mais detalhes, eu vou trazer mais vídeos, para poder te ajudar, a começar a faturar, aproveita, já analisa aqui o canal, vê que tem vários vídeos, para poder aprender a investir, então, além de você aprender, a ganhar dinheiro aqui, na prática, você também vai aprender a investir, porque eu estou tentando te ajudar, então, já deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho, porque vai ter mais vídeo, com certeza, que vai agregar, para você poder ganhar dinheiro, seja investindo, seja com renda extra, beleza? Então, eu te espero no próximo vídeo, até mais!